Se alguém aqui tem algum conhecimento dos movimentos do Sr. Potter, eu peço que dê um passo à frente. Agora. Como se atreve a ocupar o lugar dele? Conte o que houve naquela noite. Conte a eles que você olhou nos olhos do homem que confiou em você e o matou. Conte a eles! Corrante! Corrante!